Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Boa madrugada aí a todos. Estamos começando aqui, literalmente, meia-noite, né? Meia-noite, dia 3 de março, 3 do 3 de 2022. Vamos começar a falar sobre Saravia, tá bom? Brevemente, né? Porque é uma informação, de fato, é algo que agora, assim, se confirma. Antes a gente tinha muito rumor, muita especulação, estudo, ele tava numa lista, mas agora parece que o Botafogo vai buscar real esse atleta e vamos falar um pouco sobre ele, tá bom? Se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho pra você não perder absolutamente nenhuma novidade. Eu tô bem cansado, mas muito realizado, sabe? Tô trabalhando bastante desde de manhã. Inclusive, eu vou apresentar aqui com calma os meus outros canais, né, cara? Os meus outros canais aqui pra vocês, que eu acho que é bacana, né, cara? Integrar as situações. Eu tô produzindo muito conteúdo lá pro canal do Brownie. Então, a gente tá chegando a 13 mil inscritos, né, o canal do Brownie é o quê? É um espaço pra eu falar sobre futebol em geral, né? Falar de Libertadores, falar do, sei lá, Palmeiras, Seleção Brasileira, Futebol Europeu, né? E eu uso esse perfil que é muito atrelado ao meu no TikTok, né, que a gente já tem um milhão de seguidores por lá. Então, me siga no TikTok, me siga no canal do Brownie no YouTube, se você tem curiosidade, pô, o que o Brownie acha dos outros times, né? Tem lá no canal do Brownie. Aqui é só o Botafogo. E siga também o TikTok da Copa do Brasil. Vou colocar o TikTok e o Instagram da Copa do Brasil. Eu, pra quem não sabe, sou apresentador da Copa do Brasil oficialmente, né, cara? Pra vocês verem, né, cara? Fogão tá com moral, não tem jeito. Sempre puxou a sardinha pro Botafogo lá, não tem jeito. E eu fiz muitos conteúdos aí sobre as principais zebras da Copa do Brasil. O Altos eliminou o esporte. A portuguesa, no Rio de Janeiro, a Lusa, eliminou o CRB. Então, foi bem bacana. A gente fez muito conteúdo no dia de hoje. E vamos pra cima, galera. Vamos lá. Agora, sem enrolação, vamos falar sobre Sarávia, tá bom? Tudo que eu digitei, que eu falei dos meus trabalhos, tá aqui na descrição. Vamos lá. Botafogo tenta contratar Sarávia após rescindir com o Porto, tá bom? Então, essa é a situação. É uma matéria que ela é do Marcelo Razan e do meu amigo Bernardo Gentili. Essa matéria é do UOL. E aí, quando o Bernardo Gentili realmente publica uma informação com essa ênfase, é porque realmente a gente tem algo concreto. Acontecendo, o Gentili é um cara que, pra quem não sabe, cobre o Botafogo há muito tempo no UOL. É um cara super renomado, qualificado. E é um cara que, assim, dificilmente você vai ver ele... Dificilmente não. Você nunca vai ver ele dando a barrigada, exagerando numa informação. É um cara muito cauteloso. E o que ele diz aqui é o seguinte. O Botafogo tenta a contratação do lateral-direito Renzo Sarávia, ex-internacional. O nome de Gilberto, do Benfica, esfriou pelos valores envolvidos e, com isso, o argentino passou a ser uma forte opção. Inclusive, é uma informação que é muito importante nesse momento e que foi divulgada, se eu não me engano, pelo jornal O Dia, de que o atleta Gilberto, e eu acho que acaba sendo um pouco natural que isso aconteça, ele pediu uma quantia, digamos assim, acima do valor da média que o Botafogo não só pode pagar, mas acima da realidade de que você pode pagar por um lateral-direito. Eu não sei os exatos valores que ele pediu, enfim, luvas, salário, mas é algo acima da realidade e ele está no direito dele. Afinal, se você parar para pensar com a cabeça do jogador, o Gilberto hoje, o Gilberto teve que passar pelo Botafogo, ele teve que passar pela Fiorentina e voltou para o futebol brasileiro, jogou no Vasco, jogou no Fluminense, até receber uma primeira oportunidade de consequência num time grande do cenário europeu, de Portugal. E hoje ele é titular do Benfica, que disputa a Liga dos Campeões, que é um clube que disputa as principais competições do mundo. Então ele é um cara que batalhou para estar nesse cenário do futebol brasileiro, aos 28 anos, do futebol europeu, perdão. E aí para largar esse cenário e para voltar a jogar no futebol brasileiro num projeto que para nós é muito ambicioso, para ele, talvez seja, opa, cara, peraí, como é que o Botafogo dá água para o vinho, vai virar uma superpotência? Então eu acho que é completamente natural ele falar, cara, para eu sair daqui do certo, do Benfica, e chegar no Botafogo, onde eu vou ter ali uma incerteza, a gente não sabe como é que vai acontecer, adaptação, tudo mais, no futebol tudo é possível, ele vai querer cobrar um dinheiro a mais. Então além da grana que o Texter teria que pagar para tirá-lo do Benfica, você tem toda a grana da questão salarial, eu acho que fica muito fora da realidade, sabe? É aquilo que eu falo, o dinheiro ele não é mais problema, mas você torrar à toa também não faz muito sentido. O Texter tem dinheiro para buscar um lateral de 20 milhões? Até tem, eu não acredito que se ele gastar, vamos dizer que ele gastasse 20 milhões no Gilberto, isso não interferiria em ele gastar outros 10 ou 20 no atacante, no meio campista, tá? Porém, se você for parar para ser sensato, 20 milhões no lateral direito, um salário astronômico no lateral direito, você guarda energias para uma outra função, de uma faixa mais importante do campo, tá? Não que o lateral direito não seja fundamental no futebol de hoje, né, cara? Mas você tem o protagonismo lá na frente, tá? E aí, continuando essa matéria aqui do UOL, já que o Saravia pode ter virado essa prioridade do Botafogo e a gente vai falar um pouquinho também sobre a carreira desse jogador, o que eu penso do Saravia, eu sinceramente fico, assim, eu vejo de maneira bem positiva, tá? A situação do Saravia argentino de 28 anos, se eu não me engano. Saravia esteve emprestado ao Internacional nas últimas duas temporadas e ficou livre no mercado da bola após rescindir recentemente o contrato com o Porto. Ele tinha vinculado até 2023 e vai receber cerca de um milhão e meio de euros, né, pelo acordo de rescisão, certo? Inicialmente, a preferência do Botafogo por Gilberto era também para não limitar vagas de estrangeiro no elenco, né, pois o investidor John Texer pretende buscar mais reforços no exterior. O preço pedido pelo português, pelo clube português, entretanto, esfriou a tentativa como a gente acabou de falar aqui. Na semana passada, o clube carioca iniciou os primeiros passos, os primeiros contatos, né, digamos assim, por Saravia. O nome do lateral chegou a ser oferecido ao Santos antes da contratação de Auro, emprestado pelo Toronto, mas as conversas não avançaram. Aos 28 anos, o Saravia fez 33 partidas na última temporada pelo Internacional e jogou 16 jogos com a camisa do Colorado em 2020, tá? E aí, qual é o cenário desse jogador? Deixa eu tomar um golin d'água aqui. Ai, meu Deus do céu, estão falando pra caramba. Vamos lá. O Saravia, cara, ele é argentino, né, um lateral esquerdo, perdão, desculpa, lateral direito de, o lateral esquerdo do Angrileri, né, o lateral direito de 1,78, e que tem 28 anos, ele completa 29 anos no meio dessa temporada, né, uma idade aí, ok, certo? Começou no Belgrano, né, ele começou no clube argentino Belgrano e depois foi pro Racing, né, onde ele teve uma notoriedade bem interessante entre 2017 e 2019, chamou atenção do Porto, foi comprado, até começou bem no Porto, pelo que eu pude coletar de informações, mas ele não teve a sequência, né, imaginada, e aí foi emprestado ao Internacional em 2020, certo? E qual era a situação do Inter, né, entre 2020 e 2021? Quando o Saravia começou, né, a jogada no Internacional, lá com o Eduardo Cudê, que era o técnico do Inter, levou o Internacional a ser líder do Campeonato Brasileiro no primeiro turno daquela edição, o Saravia tava jogando muito bem, né, o Saravia era cotado até, tava ali diversas vezes na seleção da Bola de Prata, seleção do Campeonato Brasileiro, seleção da Rodada, o Saravia tava jogando uma bola fina no Internacional, um zagueiro muito seguro defensivamente, e ofensivamente, embora não seja aquele cara de ir no fundo e tudo mais, mas é um cara que ele tem muita qualidade, muito recurso de passe. Porém, ele teve uma lesão no joelho, né, cara, isso acabou atrapalhando os planos dele, aí saiu do Internacional, voltou pro Porto, e no Porto não voltou até a sequência ideal, sabe, se recuperou da lesão, mas não voltou até a sequência ideal. Ele também vinha sendo, né, quando ele tava no Internacional, quando ele iniciou no Porto, no Racing, ele vinha sendo, desde 2018, quando ele explodiu num grande clube argentino, que é o Racing, ele vinha sendo convocado pra seleção argentina em jogos ali de categorias de base, perdão, categorias de base, de eliminatórias, né, da Copa do Mundo. Agora, eu nem me lembro se ele chegou a ser convocado pra Copa, né, como reserva, enfim, eu acho que não, né, mas o... mas ele esteve, né, por exemplo, na convocação da Copa América de 2019, enfim, o Sarávia é um atleta que tem um bom potencial, ele é um cara que teve uma passagem brilhante pelo Racing, começou bem no Porto, e depois foi emprestado pro Internacional, onde ele foi muito bem até se machucar, certo? Eu acho que, dadas as circunstâncias, né, seria interessante trazer o atleta, ainda mais que ele tá livre no mercado, é... o único, porém, é que isso... como é que eu posso dizer? é... limitaria esse fator, e seria uma queima de cartucho de atletas estrangeiros, né, pra um lateral direito, tá? Mas, de qualquer maneira, com alguém a gente vai ter que queimar esse cartucho, certo? E o Sarávia, eu acho que pode ser uma boa opção, se ele estiver bem fisicamente. Galera, vou publicar esse vídeo aqui, ele deve sair, né, por volta de meia-noite e meia, por aí, é... e às dez e meia, entre dez e meia e onze horas da manhã, a gente pode combinar de marcar aquele Acorda Botafogo, com todas as informações, aquela live matinal, que eu sei que vocês estão se amarrando, pode ser? Entre dez e meia, onze da manhã, eu tenho um Acorda Botafogo, direto, aí lá de Niterói, vou voltar pra casa, né, e aí a gente faz lá do nosso banner bacana, do nosso estúdio, valeu? Tchau, gente, beijo.